Notebook Compact Presario 420, código N3700. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar pra vocês esse notebook, que é um notebook custo-benefício, né? É um notebook um pouco mais barato do que os outros. Também tem umas especificações mais humildes, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Processador, ele tem um Pentium N3700. Tem 1.6, né? O clock dele, base, 1.6. Vai até 2.4, tem 4 núcleos e 4 threads. TDP médio, 6 watts. Foi produzido no segundo trimestre de 2015. Então, ele é um processador mais antigo, né? De 2015, ele tem um TDP baixo, né? De 6 watts. Então, ele vai gastar bem menos bateria. Se você tem a intenção de levar pra faculdade, levar pro trabalho, viajar com ele, saiba que ele vai gastar bem menos bateria, tá? É um notebook que dura mais essa bateria dele. Tem 4 núcleos, o que é bem bacana, né? Caso você precise de mais força aí, mais fôlego, digamos assim. E a nota dele foi 1.297 pontos, o CPU benchmark, tá? Só comparando aí o Celeron N4020 ou o Celeron M6305, eles tiram na média de 1.800 a 2.000 e pouco pontos ali. Tá uma notinha legal, tá? Não é uma notinha alta, tá? Não é, não é alta mesmo. Mas pra uso básico, tá legal. Tá legal, tá bacana. Dimensões. Ele tem 32,9 centímetros de largura, 21,5 de profundidade, 1,7 centímetros, né? 1 centímetro, 1 centímetro, 1,7 de espessura. Tem 1,3 kg, então ele é super leve pra você levar pra faculdade, pra você viajar, pra você levar pro trabalho, pra levar ele num parque, num café. Você que é um cara que digita, ou você é uma pessoa, uma mulher que digita bastante aí, faz bastante trabalho. Se você precisa de usar ele pra estudar, né? Pra ler PDF, se você tá estudando pra concurso público, se você quer levar pra faculdade. Ele é bem compacto, né? Então cabe na tua mochila, bem tranquilo e bem levinho, né? Tela. Ele tem uma tela de 14 polegadas, 14,1, painel TN, tá? Tela HD, 1.366 por 768, 60 Hz. Ângulo de abertura dele é de 135 graus, né? Então ele abre bastante ali, caso você precise disso. O brilho não foi informado, tá? Eu não sei se você vai usar essa abertura bastante, né? Mas é interessante. O meu é que ele abre bem pouco. Pra mim faz falta, pra mim eu sinto falta, né? Eu gostaria que ele abrisse mais ali o ângulo, pra eu poder usar um pouco mais alto. Mas isso é questão de gosto. Pessoal, se vocês gostam do conteúdo sobre notebooks, sobre tecnologia, quer ver aqui no canal, todos os dias, de segunda a sexta, às 7 horas, tem vídeo novo. Placa de vídeo. Ele tem uma placa de vídeo, né? Intel HD Graphics. Eu não consegui localizar, não sei a quantos pontos ela tirou, né? Porque não tem um código, um número ali, né? Se você souber quantos pontos essa placa tira aqui no CPU, no 3D Mark, manda pra mim aqui nos comentários, pessoal. Mas é uma plaquinha mais humilde, né? Então não vai ser muito potente. Memória RAM. Ele tem uma memória RAM 4GB, DDR3L, que é soldada, tá? Não tem o que fazer. Vai ser tipo o notebook da Filco, né? É grudado ali, ou o da Positivo, aqueles que eu mostrei pra vocês nos vídeos anteriores aí. Não tem o que fazer. Então, comprou com 4GB, vai ficar com 4GB, tá? Não dá pra mexer nela. Câmera e áudio. Ele tem um webcam de 720p, no caso, 1280x720 pixels, e tem dois alto-falantes, tá? Então é um notebook bem ok, assim, não tem nada especial. Mas o que eu achei bacana é que tem ali aquela entradinha pra webcam, tá? Você pode mexer ali, e tem a questão da privacidade. Isso é bacana, tá? Isso eu achei bem legal. Eu uso aqui no meu, eu uso um itenzinho que eu comprei no AliExpress, eu consigo fechar a webcam, vou tampar, eu vou deixar uma foto pra vocês na edição ali. E é bem legal. Eu colei ali em cima, né? Fica bem bacaninha. Ah, no armazenamento, ele tem um SSD de 128GB, tá? Ele é SATA 2, tem aquela caixinha, né? Então, caso você queira trocar depois, pode trocar pro maior, né? O de 1TB, sei lá. Um SSD maior. Só tem que ver na garantia se você pode abrir a máquina ou você tem que levar na assistência. E ele vem com Windows 10 Home, tá? É um notebook muito bonito esse notebook. Caso você queira adquirir ele, tem link aqui na descrição, tá? Lembrando que sempre que você adquire algum produto pelo meu link, você ajuda bastante o canal aqui. Teclado. Olha que bonitão. O teclado dele é bem espaçado, assim, né? Tem um teclado bem bonito, assim. Eu gostei desse teclado. Trackpad também, ou touchpad, né? Bem grande ali, né? Achei bem bacana, assim. Ele tem um teclado chiclete, né? Que é o teclado padrão normal, né? Dos notebooks. Layout brasileiro, tá? A BNT 2. Não tem teclado numérico. Geralmente, notebooks com 14 polegadas não vem teclado numérico mesmo, tá? Não é retroiluminado, tá? Bateria. Ele tem uma bateria de duas células, né? 4.800 mAh. E ali, a Compact fala que ele dura até 5 horas, tá? E uso básico, uso leve, tá? Você não vai descer a lenha nele ali e vai achar que ele vai durar bastante, tá? Não vai. Você tem que reduzir um pouquinho o brilho ali, vendo um filme, editando um textinho e tal. Nada de coisas muito pesadas. A bateria é de 35.5 watts hora e o carregador de 24 watts. Portas e conexões. Tem duas portas USB 3.1, uma porta mini HDMI, um combo de áudio, né? Que é microfone e fone de ouvido, que é o P3. Não possui RJ45, que é o cabo de rede. E tem leitor de cartões e tal, que é bem legal. Só que é o microSD, tá? Mas é bacana mesmo assim. Caso você queira expandir, por exemplo, o armazenamento, você não quer abrir a máquina, não quer fazer nada desse tipo, compra lá um SSD, coloca ali. Não vai ser tão rápido quanto um SSD, né? Mas é bacana que você pode usar ali no seu computador e expandir a memória, caso você queira. É uma alternativa, né? O Wi-Fi dele é Wi-Fi 802, né? 11N, tá? E o Bluetooth é 4.0. Quais programas que vão rodar nessa máquina? Vai rodar o Excel, vai rodar o Word, vai rodar o PowerPoint, vai rodar o Outlook, você vai poder abrir o Chrome ali, vai rodar a Netflix. Caso você tenha algum aplicativo, uma aplicação ali online, você vai fazer uma videoconferência com o pessoal do trabalho, com o pessoal da faculdade, você vai conseguir também. Editores de texto, que não, no caso, pode ser não a Word, né? Mas outros editores de texto, você vai conseguir. Se você é programador e usa algum editor de texto também pra programar, vai funcionar também, tá? Desde que não seja muito pesado. Aqui não vai funcionar programas muito pesados. Por exemplo, no Photoshop não vai rodar nessa máquina, não é indicado. Jogos, se você quer jogar alguma coisa nessa máquina, quer se divertir, jogos online, ali você vai conseguir, que são via o Chrome, né? Via navegador. Alguns jogos leves, mais leves, mas bem mais leves, tá? Porque dependendo do jogo, ele vai sofrer um pouco nessa máquina. Essa máquina não é indicada pra jogar, ela é uma máquina mais pra estudar, tá? Mais pra trabalhos leves. Se você quer jogar nela, talvez tenha que ver uns jogos mais antigos, né? Você vai conseguir. E jogos mais leves, como um emulador, por exemplo. Talvez você consiga usar ela. Se você tem alguma dúvida com algum programa que você quer usar e não sabe se roda nessa máquina, deixa aqui nos comentários, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, deixa seu like, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.